Música Bom, a importância de um evento como esse são os relacionamentos que são criados, o networking, toda experiência trocada. Isso é fabuloso, um evento desse. Bom, a minha expectativa é gerar frutos, absorver conhecimento, novas tecnologias, novos relacionamentos, essa expectativa. Totalmente impactado positivamente, porque mais por meio de tudo para mim aqui é trocar a experiência com as pessoas que já estão no projeto. Estar com a família Talgo também, para mim, é algo que pode surpreender na Bahia, com o software sobre a tecnologia. E a busca de ter vindo aqui para esse evento é justamente isso, essa troca com quem já utiliza o serviço e buscar experiências novas, trocar ideias com outras pessoas. O sentido maior é esse. Olha só, o evento está sendo de grande valia para mim, para a minha empresa, hoje como franqueado da Talgo, pelo fato de a gente poder conhecer as pessoas envolvidas aqui nessa família, que se formam a família Talgo. E também a questão do próprio network que a gente consegue fazer aqui, de estar todos próximos, fora os conteúdos aqui que são apresentados, desde a parte motivacional, a parte venda, o pessoal que está colocando isso para a gente, até o próprio Bruno Velaz, que está dando essa oportunidade de estarmos aqui participando desse mega evento, que tem tudo a agregar para a gente em conhecimento, e informação para a gente estar levando e aplicar isso no nosso negócio e trazer o que é mais importante, que são os resultados. Pelo pouco que nós tivemos nesse primeiro momento do evento, já nos sentimos motivados, e o que nós vamos levar daqui para o nosso negócio é toda essa motivação, fora o network, mas essa motivação que nos faz cada dia mais buscar, melhorar, trazer novas tecnologias para o nosso cliente, buscar daqui, trazer para o nosso cliente e procurar cada dia mais estar disponibilizando para o nosso cliente um serviço de qualidade. Bom, o evento acabou de começar, a gente só teve duas palestras, mas foram palestras excepcionais muito boas, de motivação, de aprendizado, com técnica de venda, de mudança de mindset, e isso é muito legal. O que eu estou gostando bastante é de ver outras pessoas que estão na mesma situação que eu, algumas com bem mais tempo, com mais experiência, que estão passando segurança de que é um mercado maravilhoso, que dá para investir, que dá para se dedicar, e vai conseguir resultados sim. E aí, hoje, no meu dia a dia, que eu estou lá sozinho, na minha batalha com meus clientes e tal, e eu tenho minhas dores, eu estou compartilhando essas dores com os outros, vendo também o que eles passam, e vendo caminhos que eles já passaram, e também compartilhando alguns que eu já passei. E essa questão da mudança de mindset, essas palestras são bem legais, que fazem você abrir a mente, se desconstruir, se você acha que está indo para um caminho, que é o seu caminho correto, que você não está correto porque ninguém é dono da verdade, que às vezes você tem que se desconstruir, se jogar no chão, montar o quebra-cabeça e começar do zero de novo. Mudança de atitude, ir para frente, como teve a última palestra agora, arrancar suas camisas de força, a gente mesmo se ingessa, a gente mesmo se limita, acha que não vai conseguir, se desespera, mas não, é foco, força e fé. Música 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 Música